Bom dia, na melhor forma possível, tudo bem com vocês, mulher de bandão, menininho? Na melhor forma possível, possível. A Lolane está lavando o meu cabelo hoje, coloquei pra lavar. O seu cabelo, o cabelo da Laurinha e da Vandinha, né? Porque ele tava gritando o cabelo delas. Olha só, vou lavar, vou hidratar. Lolane, venha doida pra cá, viu? Minha doida, tava gritando esse cabelo de vocês. Lave direitinho, viu? E tá, te passe a escova. Quem era Lolane, viu? Pois é, vou botar aqui, porque é bonita, tudo bonita. Quem era Lolane, eu ando, disse quem era Lolane. Olha, achei que o cabelo vai ficar macio agora, ó. Você quer quem, a Vandinha? É a Vandinha, aqui é a Laurinha. Ó. Vai dar um brilho aqui nos cabelos de Vandinha. Tava precisando, viu, Vandinha? E, ó. Cadê a escova pra pentear? Você trouxe? Vou pegar lá. Você vai pegar, que ainda vou pentear o cabelo delas. Olha aqui, olha, pentei direitinho, hein? Como eu ensinei, Lolane. Mamãe, se eu tiver se fascinada, vem apediar o meu cabelo. Já tô aí, viu, bebê? Ai, Deus. Deixa pra ser Lolane, que tá a rival dela. Já tá a rival dela. Olha, ainda sou obrigada, gente. Olha, cuidado com o cabelo delas. Tá as bonitas. Olha. É babado, viu? É babado. Deixa abaixo. Deixa abaixo, né? Venha doido pra cá. Venha doido pra cá. Tá.